A família pede ajuda para tentar localizar um carro furtado na região norte de Belo Horizonte. O veículo não tem seguro e ainda é financiado. Os três ladrões chegam em um carro prata. Eles param atrás de outro veículo e ficam lá por um tempo, até que o automóvel vai embora e eles se sentem à vontade para agir. Um homem desce e depois vai em direção ao alvo, arromba a porta e entra. Quando sai, o alarme dispara. O rapaz volta e consegue desativar o dispositivo. Aí, abre o capô. O comparsa aparece para ajudar. Veja que o motoqueiro passa nesse momento. Logo depois, o homem consegue dar partida. O trio foge, agora, em dois carros. Os donos do veículo estavam em uma festa, próximo ao local do crime, no bairro Arão Reis, região norte de Belo Horizonte. Eles estacionaram por volta de nove horas e saíram aproximadamente meia-noite, minutos após o furto. Não, e a gente tinha acabado de pedir o meu filho para buscar. Falei, seu filho, olha esse carro ali e tal, vai lá. Aí ele foi e falou, mãe, o carro não está lá não. Falei, como assim? Não, não está não. Aí eu falei, nossa, não vou estressar. Aí eu fiquei tranquila. Aí meu marido já ficou, não acredita, ele está mentindo. Aí foram ver, eu fiquei no mesmo lugar, eu não consegui nem ter reação. Falei, não, é mentira, né? Só pode. Ele, não está não. Falei, meu Deus. Nayara comprou o carro em 2020 e ainda estava pagando as parcelas do financiamento. A gente parcelou ele de 48 vezes. A gente paga muita coisa. Deu quase 700 reais a prestação. Inclusive, até venceu anteontem. Eu não paguei porque eu falei, ai, eu nem sei o que eu faço. Era com ele que a estudante levava as sobrinhas de Santa Luzia, na região metropolitana, para fazer um tratamento em Belo Horizonte. É um meio de transporte para estar ajudando as minhas duas sobrinhas. Minha irmã faleceu, tem cerca de 10 meses de covid, né? Então, como são três crianças para a gente buscar e as duas são especiais, elas vão fazer um aninho, mas elas não falam nada, elas não andam em gatinho, não arrastam agora que está sentando, uma começou a comer agora, nunca tinha comido comida. Inclusive, na segunda, elas tiveram exame no Hospital São Camilo, que era um eletrocefalograma, e depois tinha terapia ocupacional lá no Planalto. Então, são lugares totalmente distintos. Então, você tem que ter um veículo, né, para facilitar. Nayara procurou a polícia e repassou as imagens das câmeras de monitoramento. Ela espera recuperar o carro, que não tem seguro. A nossa esperança é essa. Aí comecei a colocar. Eu coloquei, meus filhos colocaram, meus irmãos. Aí a gente foi todo mundo divulgando, tipo, 500 reais para quem tiver informação do Palio ou do Polo, né? Porque já vai ajudar, porque se a gente chegar no Polo, a gente chega no Palio também. Eu estou tranquila, porque eu até falei com a minha esposa que eu acho que tudo tem um propósito. Não adianta desesperar. Vai que na hora que a gente vai pegar o carro, os caras estão armados e vem, acontece alguma coisa. Então, vai que eu pego o carro e, de repente, sofre um acidente. Então, eu vejo que tudo é um livramento. Tudo tem um propósito. O carro é essencial para essa família, né? Então, preste atenção no que eu vou falar aqui, as características do modelo. É um palio de cor prata com a placa PUN5797. Quem tiver qualquer informação, por favor, faça contato com a polícia pelo 190. Música Música